E aí pessoal, tudo tranquilo? Está de uma rodadinha hoje? Estamos aqui para fazer mais um Test Drive Premium no Mercedes GLA É um carro mais para o lado off-road da Mercedes Um carro mais alto A gente percebe no design dele Tem esses apliques de plástico Rodas grandes Então isso encara terrenos buracados Ou até mesmo buracos das grandes cidades O design do carro é um Mercedes nato A gente já percebe de cara Que é um carro premium Pela qualidade da estrutura do carro Você vê esses apliques atrás aqui Como é que são bacanas, né? Prata O carro tem alguns apliques cromados muito bonitos também E o símbolo da Mercedes Que é o que dá o status para o veículo O porta-mala da GLA tem 421 litros É uma litragem considerável Mas pelo formato do porta-mala Não cabe a cadeira montada Tem que tirar uma das rodas E aí Cabe ela Sobra bastante espaço embaixo Dos lados, né? Dá para colocar a roda ali E fechar o porta-mala A GLA é um carro mais alto Então demanda atenção na hora de entrar Por ser um carro De categoria superior A gente percebe que a porta abre bastante E dá para aproximar com facilidade Do banco Apesar do plástico que tem aqui A distância não é tão grande Basta chegar na ponta da cadeira Pular Não é um carro tão alto Que dificulte a entrada E ao entrar A gente já percebe o espaço interno dele Minhas pernas passaram fácil Embaixo do banco E o banco dele Esse modelo aqui não é elétrico, né? Ele tem ajuste de altura Ele diminui a entrada mais alta Altura e profundidade Você vê que pelo meu tamanho O espaço interno dele é muito bom Vamos lá testar o carro? Estamos aqui na BAMAC Mercedes-Benz Para conhecer o GLA 200 Quem vai acompanhar a gente aqui é o Augusto Então vamos conhecer Em primeiro lugar A chave é de presença Então é só apertar O botão aqui E o carro já liga O câmbio é automático E é aqui na Na alavanca, né? Câmbio de 7 velocidades 7 velocidades? Isso Então aqui está no N Para baixo Para baixo Para sempre te mostrar Em qual marcha que você está Ah, tá Drive E Isso O freio de mão é eletrônico? É elétrico Fica do seu lado esquerdo E abaixo do farol Então Tirando o freio de mão aqui Já está no drive É só soltar A gente está no modo conforto, né? Modo conforto? Isso Normalmente na cidade Você vai usar o conforto Ou o econômico Que é onde o carro troca de marcha mais rápido E dá mais conforto E dá mais conforto Tem diferença na suspensão também ou não? Não, não Suspensão não vai Interferir em nada O conforto é só É o comportamento do motor O comportamento do motor Isso Normalmente no modo conforto econômico A rotação vai ser sempre mais baixa Porque vai trocar de marcha mais rápido Quando você coloca no Sport Ele vai trabalhar com o motor mais cheio Porque o sistema entende Que a qualquer momento Você vai exigir do carro A potência dele E o motor dele é 1.6? Isso A motorização das três versões da GLA 200 É 1.6 Com 156 cavalos Câmbio de 7 velocidades E 25,5 quilos de torque 25,5 quilos de torque É bastante Mas o que muita gente não sabe É que o GLA tem desconto Para deficiente Em todas as suas versões Não é isso Augusto? Justamente Desde a Style Colocar a tela os valores Da Style Da Advance E da Enduro Que é essa versão aqui Os valores com desconto Para deficiente Que é mais um Atrativo Para quem tem interesse Subir de nível E comprar um veículo mais completo Essa versão Que a gente está aqui É a? Essa versão Que a gente está fazendo O test drive É a versão Enduro Que é a versão Mais completa Da categoria Sim O que Vamos dizer assim O que vai diferenciar ela Da Advance Que é a intermediária Tempo solar panorâmico Tempo solar panorâmico O banco vai ser totalmente em couro E tem aquecimento dos bancos dianteiros E ar digital dual zone Ar digital dual zone Isso Internamente Essas são as diferenças A Advance O ar não é digital É analógico Isso vai ser analógico Mas a motorização é a mesma O resto é igual Mesma coisa E a mídia também Em todas as versões? Em todas as funcionalidades Em todas as versões Em todas as versões Desde a Style Até a versão Enduro Está vendo que tem Barboletas volante Aqui também É isso A gente pode trocar de marcha E se você colocar O câmbio no manual Não, não A partir do momento Que você trocar Apertar o câmbio na boleta Ele já entra automaticamente Para o módulo manual Ah, bacana Ele é um sistema inteligente Se você ficar algum tempo Sem trocar de marchas Manualmente Ele entende Que você quer voltar Para o automático Então ele volta Para o câmbio automático normal Interessante Então se você estiver descendo Um morro E achar que o câmbio Está travando demais Você sobe uma marcha E ele vai soltar Vai soltar o carro Ah, isso é bom Viu? Isso é interessante Todas as versões Contam com o Start-Stop Que é o sistema Que auxilia na autonomia Sim Lembrando Que é um sistema Que auxilia na autonomia Mas o sistema Vai sempre dar prioridade Ao conforto Por exemplo Lá fora está marcando 27 graus Sim E aqui dentro O ar está praticamente 16 graus Então ele entende Aí ele não desliga Ele não vai desligar Porque ele entende Que você quer Mais conforto Se ele desligar o carro Automaticamente vai desligar O sistema do ar condicionado E vai ficar com a temperatura Não agradável dentro do carro Ah, certo Então é um sistema Que auxilia na autonomia Mas vai dar sempre prioridade Ao conforto E qual que é o consumo desse carro? Bom, em condições normais Na cidade, tá? Isso são relatos de clientes Sim Eles falam que o carro Dá uma média entre 8 e 10 e meio Na cidade Na cidade? Isso E chega a dar quase 15 na estrada Isso é claro Depende de cada motorista Isso é muito relativo Mas em condições normais Essa é a autonomia do carro Essa é a vantagem do All Size Um carro desse porte Tem um motor 1.6 forte Centro que ele é 6 cavalos E você tem a economia na cidade Isso E os outros modos de condução Quais são? Ó, normalmente Igual o que eu disse Na cidade você vai usar Mais o conforto econômico Sim E na estrada você vai usar Às vezes o esporte Aí o esporte Ele troca as marcas A rotação mais elevada? Isso Na realidade Quando você coloca no modo esporte Eu não sei se você percebeu Ele vai estar sempre No modo conforto econômico Trabalhando ali na casa De 2 mil giros Sim Quando você passa para o modo conforto Para o modo esportivo Ele vai trabalhar na casa De 3 mil giros Ou seja Ele vai trabalhar com o motor cheio Porque ele entende Que você a qualquer momento Vai exigir do motor A potência dele Como que a gente faz a mudança Dos motos? É super simples, tá? Então por exemplo Você está dirigindo Você vem aqui no painel No Dynamic Select Dynamic Select Isso Você pega e muda E ele vai te mostrar no painel Já está no modo esporte Ah, esporte individual Tem o modo eco também Isso O eco é mais Economiza mais ainda Do combustível Que do conforto Na realidade No eco A funcionalidade Ele e o conforto São muito similares Similares Isso É perceptível também A rotação do carro Que está trabalhando mais alto Aqui você Como o trânsito Está um pouco mais pesado Ele não está trabalhando Com a rotação muito alta Mas se fosse Por exemplo Se você estivesse Em uma situação Que estivesse acelerando O carro mais Ele ia trabalhar sempre Em rotação mais alta E alongar mais as marchas Entendi É, isso é bom Numa retomada Está passando Uma coisa assim Há diferença Essa tela central aqui Ela é customizável também Ela tem a quilometragem ali Tem, tem a quilometragem Vai ser do lado esquerdo A lado esquerdo Isso Você consegue Pode ir direitamente Retornar No rosto do banho Tá Você consegue ver O odômetro total O odômetro parcial É A distância que você consegue Percorrer Com a quantidade de combustível Consumo médio Consumo instantâneo Autonomia Isso Autonomia toda do carro Assim também como As partes que você verifica Sistema de revisão Essas coisas Onde você Verifica a pressão de pneu Tudo Você vê tudo Controlando pelo lado esquerdo O que é que é esse charge Tem quilômetro por litro Charge demais O charge na realidade É o seguinte É a pressão do motor Ah é Que isso Legal A direção dela é elétrica É elétrica Progressiva Progressiva É muito suave É um carro passando Um buraco ali Quase um sentido Vantagem do carro Com a roda maior E mais alta Que você Passa nesses negócios E Essa buracada Que a gente tem Bissorve bem E essa mídia aqui Ela é touch ou não? Não Não é touch Não Controla pelo lado Aqui do lado Né Nenhum carro da Mercedes Essa é a Dolce Porque isso aí Já foi comprovado Que quando É Dolce Você acaba distraindo Fica um pouco Disperso ao trânsito Aí aqui Você consegue controlar Sem interferir o trânsito É um carro Somente confortável O banco é movente Né Tem essas abas Isso Tem aquecimento Muito bacana Nessa versão Que conta com aquecimento Só nessa versão Só nessa versão Isso A versão de entrada O banco não é Eletral Não O banco elétrico Vai vir a partir Da versão intermediária Que é a versão Advance Assim também Como a partir Da versão intermediária Que vem com o banco Formato concha Que é onde dá um ar Mais de esportividade No carro Interessante Tipo USB Dentro do console Dentro do compartimento Você vai colocar um celular Para carregar Não fica a vista Você coloca aqui dentro O legal é que vem com duas entradas Né Duas entradas USB Então é uma te possibilita Não vai botar um pendrive em uma E o outro carregasse o telefone Carregasse o telefone na outra Algum notebook funcional Tem comando de voz também aqui Tem Esse comando de voz é para que? Vai coisa do carro Ou é pareamento do celular? Na linha 2018 Você consegue fazer o espelhamento Com o sistema de telefone Né Sim Então por exemplo Tem alguns comandos De alguns aplicativos Do seu telefone Que você passa para cá Exemplo O Waze Ah Você pode jogar o Waze Aqui na tela Isso E dar comando de voz aqui Para até buscar O endereço e tal É buscar endereço Além disso Tem uma funcionalidade Hoje que tem uma ferramenta Que todo mundo usa Que é o WhatsApp Aí se de repente Você recebe o WhatsApp Mas você está dirigindo Não tem como digitar Sim Aí você aperta o comando de voz Ele Pelo que O comando Das palavras que você disser Ele vai transformar em texto Olha só E vai jogar para lá Para responder a pessoa Olha que legal Você consegue responder a mensagem Só falando No coisa aqui E ele manda a mensagem Com o seu celular Com o texto Isso Bem interessante Bastante o último dia de hoje É O acabamento do carro É um espetáculo Tudo em puro Então o soft touch Deu uma rebaba Um rapazinha fora do lugar Escovado O acabamento da Mercedes É muito bacana Uma coisa que a gente Sempre fala Quando o cliente Anda no carro Também É Você vê pelo acabamento Até mesmo Em relação à acústica Você não escuta Muito barulho Lá de fora É verdade É mesmo Tem airbags Para todo lado Quantos airbags São sete airbags Sete airbags? Isso Inclusive airbags de joelho Olha que bacana Isso tem de versão de entrada Ou não? Isso Todas as versões Todas as versões Todas as versões Todas as versões Os sistemas de segurança São os mesmos Sete airbags Controle de tração Controle de estabilidade ABS Com sistema de ABD Nas quatro rodas Vem com tudo isso Todas as versões É uma prioridade Para a marca É a segurança É não A Mercedes A gente põe um carro A gente tem que pensar nisso mesmo É A Mercedes prioriza Segurança Qual que é a garantia Desse carro? A garantia da Mercedes São dois anos Sem limite de quilometragem E você pode estender A garantia Por até mais dois anos Aí fica a seu critério E as revisões? As revisões São feitas A cada dez mil quilômetros Ou doze meses O que ocorrer primeiro E também tem um plano De garantia Compra de garantia Estende De revisão Antecipada Então se de repente No ato da compra do carro Se no ato da compra do carro Você já quer deixar Por exemplo Augusto Eu já quero comprar Três revisões Tem os pacotes promocionais Com preços diferenciados Para quem compra A revisão Na hora da compra Do carro Aí a hora que você vai parar o carro O parque É só você aperter Esse botão do lado Do câmbio Aqui do lado Aqui Isso Apertar o parque Isso A hora que você apertar o carro Para desligar automaticamente Ele vai acionar o freio de mão Já acionou o freio de mão E a hora que você abrir a porta Do motorista Vai desligar o som Olha que bacana Então você não esquece nada É A mão na roda Beleza Ótimo Tranquilo? Tranquilo Muito obrigado Vamos lá Tchau Tchau Tchau